Olha, na hora de perder gordura, perder culote, aumentar a definição muscular, o pessoal já logo pensa em cardio, em aeróbico, exercícios aeróbicos, né? E se eu te falar que tem 5 erros críticos e muito comuns que a galera comete na hora de fazer cardio e aliar isso na musculação ou no exercício de força? Pois é, acontece demais e muita gente tá errando por anos e não sabe. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a eliminar esses erros aí da sua rotina. Então vambora! Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Quem falou é o Gabriel. Tenho 33 anos, sejam muito bem-vindos ao Canal Fitness Flexível. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais erros na hora de fazer cardio. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pra meta aí de bater 1 milhão de inscritos. Quem sabe até o final do ano? Eu tenho fé ainda. E bom, já vou começar com o erro número 1, tá? O erro número 1 é pra você, cara que acha que só com musculação você tem todos os ganhos, não precisa fazer cardio, eu já sou magro, tá tudo certo, eu não vou fazer cardio, eu tenho preguiça. E o erro é óbvio, é não fazer cardio. Eu sei que você tá pulando já, mas fica até o final, deixa eu te explicar o porquê que é interessante você fazer cardio. Mesmo pra quem tá querendo só ganhar massa muscular. Se você acha que cardio só serve pra queimar caloria, pra emagrecer, você tá muito enganado. O cardio é excelente pra sua recuperação muscular, por quê? Porque ele faz você circular o sangue mais rapidamente. Então, por exemplo, as suas dores musculares tardias, o ácido lático que tá ali queimando, ele vai embora mais rápido se você eleva seu batimento cardíaco, faz seu sangue circular mais rapidamente. E outra, você consegue treinar mais pesado se você é um cara que faz cardio regularmente. Por quê? Porque você tem um preparo físico maior, você consegue ir ao limite no seu treino. Porque você não falha porque perdeu fôlego. Porque você tem fôlego pra treinar pesado, pesado, pesado. Porque se você perdeu fôlego durante uma série de supino, por exemplo, porque acabou o ar, e mesmo assim o seu peitoral ainda conseguiria erguer a barra mais vezes, só que você acabou não fazendo essas repetições a mais porque perdeu fôlego, bom, você tá deixando ganhos aí no banco de supino. Você não tá conseguindo performar o quanto você poderia na academia. Então, um erro grave que a galera comete, principalmente quem tá em bulking, quem tá querendo ganhar peso, ganhar massa, ganhar, ficar forte, definir, ficar... Pô, eu só quero ganhar músculo. É não fazer cardio. Por quê? Porque você deixa de ter o preparo físico necessário pra treinar o máximo que você poderia na academia. Além disso, o cardio é excelente pra diminuir o estresse, porque depois da sessão de cardio, seus níveis de serotonina e endorfina são elevados. Você melhora a sua saúde cardiovascular e ainda melhora as funções cognitivas. Cara, eu gosto de usar o cardio de manhã. Eu uso o cardio de manhã, a caminhada, a corrida, como uma hora pra eu planejar o meu dia, pra eu meditar, pra eu aprender alguma coisa, por exemplo, com o audiobook, com o podcast. Cardio é excelente. E, né, óbvio, você queima calorias, você pode comer mais, mas eu já explico sobre isso depois. Então, erro número um, não fazer cardio. Erro número dois, fazer cardio demais, fazer aeróbico demais. Muita gente acha, não, eu quero emagrecer o mais rápido possível, então eu vou fazer muito cardio pra queimar muita caloria, e assim eu vou ficar definido rápido. Errado, meu querido, porque se você faz cardio demais, você tem uma qualidade de treino pior, treino de musculação pior, que vai fazer você perder mais massa muscular. E, além disso, durante o cardio, as sessões longas de cardio fazem você ter uma recuperação muscular, desse treino, mais ou menos, que você teve, ainda pior. Então, é uma bola de neve de catabolismo. Então, se você faz muito cardio, demais, demais, exageradamente, tá? Coisa de duas, três horas por dia, você tá, sim, prejudicando a sua recuperação muscular, você vai perder músculo, você vai ficar mais flácido, não vai ficar com o aspecto que você quer. E aí, passa do limite da saúde. Você pode ser um ultramaratonista, beleza? Ótimo. Mas, pra questões de estética, de ganho de massa magra, você não vai ter o que você quer, eu imagino. Se você tá treinando pra esse tipo de esporte, obviamente que você desconsidera, e aí, o objetivo é outro. Mas eu tô falando aqui, pra quem quer emagrecer, melhorar o shape, melhorar o corpo, melhorar o aspecto físico, fazer cardio demais, exageradamente, mais do que uma hora por dia, já começa a ficar contraprodutivo. Então, dá uma maneirada aí. Estudos dizem aí que 150 minutos de cardio na semana espaçada é ótimo, é suficiente. Você pode fazer mais. Eu, por exemplo, faço pelo menos uns 50 minutos todo dia, tá? Quase todo dia, quando dá, quando minhas filhas não demandam muito trabalho, eu tenho tempo pra isso. Quando eu tenho tempo, eu faço. E tá tudo certo, tá tudo bem, eu faço isso há alguns anos, e tenho resultados incríveis, tá? Então, mais, muito mais do que isso, pra queimar muito mais caloria, errado, meu querido. Vai sair pela culatra. Erro número 3, que a galera comete demais, cara, é fazer aeróbico imediatamente antes da musculação. Eu vejo muita gente fazendo isso, tá? Fica um tempão na esteira primeiro pra aquecer, e depois vai treinar. Isso é um erro. Por quê? Porque já tem estudos comprovando que a sua performance durante o treinamento cai, porque você gastou muita energia, você já tá um pouco cansado, depois dessa sessão de cardio longa. Eu não tô falando de 10 minutinhos na esteira, eu tô falando de 45 minutos aí, correndo na esteira, ou numa esteira inclinada, ou fazendo elíptico, cansando mesmo. Se você faz cardio demais, se cansa demais antes do treino, você vai pro treino cansado e não consegue performar no teu ápice durante o treinamento. Então, como eu falei antes, por exemplo, no supino, você não vai conseguir fazer as 10 repetições, você faz 8 por causa do cardio. Então você deixa 2 repetições de fazer, e isso faz diferença no longo prazo. Você não deixa o treino com o que você estava acostumado, com a intensidade que você estava acostumado na época de ganho de massa, né? Quando a tua dieta estava com superávit. Agora você está em déficit, está comendo menos, está treinando pior, você perde massa magra. Então, cuidado, cara. Se for fazer cardio, faz depois do treino de musculação. Óbvio, se o seu objetivo for melhorar o shape, melhorar a composição corporal. E de preferência, no melhor das hipóteses, é fazer em momentos diferentes, tá? Faz de manhã e vai treinar à tarde, por exemplo. Erro número 4. Você usa o cardio como uma desculpa para poder comer mais. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu fiz um post no Instagram, esse aqui, ó. Exemplificando quantas calorias você gasta em uma hora de cada exercício. Treinando na academia, mais ou menos 260 calorias durante uma hora. Beleza, que isso dá uma barra de sneakers. Que você come em um minuto, nem isso. Uma hora correndo, uma média de 600 calorias, que dá um sanduíche do Subway grande, de 30 centímetros. Isso se você botar os molhos mais baixos em calorias de todos, né? Que facilmente dá para você comer um Subway de 2 mil calorias aí. caminhando 350 calorias, que é metade desse Subway. Pulando corda é um Big Mac com uma batata média. Durante uma hora, sem parar, você gasta 900 calorias, tá? Uma hora sem parar. Isso é muito cansativo, cara. Tenho certeza que nenhum de vocês consegue ficar uma hora sem parar pulando. Se você consegue, parabéns. Sou seu fã. E uma hora de artes marciais, boxe, kickboxing, enfim. Treinando intensamente, você queima o equivalente a 800 calorias, que é mais ou menos uma lasanha de bolonhesa pequena da sadia, aquelas de micro-ondas, sabe? É mais ou menos isso que você queima. O mundo é muito ingrato, tá? Você tomar uma cerveja aí para você queimar uma cerveja, um gole de cerveja, uma cerveja a mais que você vai tomar, porque eu vou fazer card hoje para compensar a bebedeira de hoje à noite, por exemplo. Você teria que caminhar durante meia hora para queimar essa cerveja aí, por exemplo. Então, é muito ingrato. Este mundo é ingrato. É muito mais fácil você consumir as calorias do que queimar essas calorias, né? Óbvio. Então, é por isso que o pessoal está com sobrepeso aí, mais de 60% do Brasil é com sobrepeso e, se eu não me engano, umas 30% de obesidade, cara. Põe na tela os dados certinho aí. Põe, baixa isso. Então, cara, cuidado, você não pode achar que porque você fez cardio no dia, você pode ir no rodízio de pizza, porque vai de boa, eu consigo queimar na esteira o que eu comia mais. Não, cara. Para você queimar, eu até fiz um vídeo uma vez e eu exemplifiquei. Só para você ter uma noção, para você perder um quilo de gordura, você tem que ficar caminhando durante 26 horas seguidas, tá? Então, é muito difícil queimar um quilo de gordura só com cardio. Por isso que a gente alia o cardio e dieta durante vários dias, tá? Um quilo de gordura, 7.700 calorias. Então, você tem que criar um déficit de 7.700 calorias. Então, você nunca vai conseguir superar as jacadas extremas da dieta correndo um pouquinho na esteira ou correndo um pouquinho na rua. Cara, você vai ter que se matar na esteira e aí você comete os erros que eu falei antes. E erro número 5 é achar que o HIIT queima muito mais gordura do que o exercício aeróbico tradicional. Deixa eu te explicar. Existem basicamente dois exercícios, dois tipos de aeróbico. O aeróbico tradicional, que você faz na mesma intensidade durante um longo espaço de tempo. Por exemplo, andando na esteira por uma hora, andando na bike por uma hora, fazendo a mesma intensidade praticamente a mesma velocidade para você aguentar uma hora, né? E tem o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que você, por exemplo, você corre o máximo que você consegue como se tivesse um leão correndo atrás de ti durante 20 a 30 segundos e aí você descansa depois desse super esforço, uns dois minutos mais ou menos, dá uma caminhada, vai indo mais de leve até você recuperar seu fôlego para mais um tiro nessa intensidade e você faz isso umas 5, 6 vezes, tá? Esse é o HIIT que dura mais ou menos uns 20, 25 minutos, tudo isso. E o que se alega é que o HIIT causa um efeito chamado efeito EPOC, que vai queimar muito mais calorias depois, durante o seu processo de recuperação, quando você estiver em casa, sentado, você vai estar lá queimando muitas calorias. E, na verdade, isso não é tão exagerado assim, não é tanto assim. Ele realmente faz você queimar mais calorias na recuperação, só que ela não chega a ser 10% das calorias que você gastou durante o exercício. Tem um estudo de 2008 que foi postado e o pessoal fez um exercício de altíssima intensidade, mais ou menos 80% do máximo do batimento cardíaco e o efeito EPOC causado queimou só 80 calorias a mais durante o dia inteiro. Então, não é tanto assim, tá? Então, se você fizer aí um HIIT, mesmo com muita intensidade, durante 20 minutos, você não vai conseguir queimar mais calorias. Você vai conseguir umas 300 calorias aí, ó, se você for bem, bem esforçado ou 400, sendo bem, bem generoso aqui. E você pode ir fazendo um cardio moderadamente intenso, contínuo, durante uma hora, por exemplo, uma esteira inclinada, na inclinação 15 graus, mais ou menos, andando aí numa intensidade boa, durante uma hora, você consegue queimar aí umas 600, 700 calorias fácil durante esse tempo. Então, já passa o EPOC dos 400 calorias, do HIIT super intenso, se você é um super atleta, realmente, fazendo por 20 minutos, mais 10%, 440 calorias. E outra, tá? O HIIT, ele é muito taxante na recuperação muscular, tá? Durante esses tiros absurdos, você tá praticamente fazendo um treino de força aí. É legal, é muito bom pra você economizar tempo, mas ele não é ultramágico e super queimador de gordura, como se pensa, tá? Ele queima mais realmente do que se fizer um do mesmo tempo, só que se você tem mais tempo, queima mais calorias fazer o tradicional, é mais eficiente pra queimar gordura. Então, não tô falando que é ruim, mas eu não tô falando que é a pílula mágica como muita gente pensa que é. É legal pra caramba fazer HIIT? É, mas não é mágico. Então, cuidado, achando que você vai virar uma máquina de queimar gordura só porque você deu uns 3 tiros de corrida aí e pronto, posso comer rodízio de pizza, tá? Não é bem assim. Esses foram os 5 erros, você comete algum deles, já cometeu algum deles, o que você deve fazer pra melhorar a sua queima de gordura, a sua composição corporal com cardio? Escolha um cardio que você gosta, faça ele regularmente, no mínimo, 150 minutos por semana, ajuda a aumentar teu gasto calórico, ajuda a melhorar a sua saúde cardiovascular, ajuda a você treinar melhor, aumenta a serotonina, diminui o estresse, melhora a recuperação muscular, melhora a queima de gordura do que não fazer. Então, cara, faça o aeróbico, mas não cometa esses erros. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, valeu, um abraço, tchau!